Olha aí gente, estamos na área mais outra vez com a Sumove de Natal dentro da comunidade do Bom Pastor aqui bem próximo do cemitério do Bom Pastor na avenida, avenida Bom Pastor é um buraco aqui estava pesando aqui esse local recebendo um reforço é o tampa buraco e a drenagem que estava desmantelada, a caixa que está tudo ok, o repórter abogado do povo resolvendo os problemas do bairro do Bom Pastor aqui investigando o trabalho da nossa Secretaria da Profitura de Natal e a Sumove de Natal.